Como foi o seu apoio ali? Teve apoio, cara, no início, né? O que você recomendaria também? Como você se posicionou para poder ajudar outras pessoas? Porque muita gente não tem noção de como falar para as pessoas que querem e ter o apoio dessas pessoas para fazer apostas e fazer treino esportivo, né? Sim. Cara, eu acho que primordial é o cara demonstrar que realmente leva a sério. Ele leva a sério. Primeira coisa, ele tem que levar a sério. Porque eu vejo gente falando que quer trabalhar com treino, mas faz lá, fica lá no sofá vendo o jogo pelo celular. Cara, não que não dá para ganhar dinheiro assim, cada um faz da sua forma, mas eu acho que a partir do momento que tu leva isso a sério, como se fosse uma empresa, como se fosse um trabalho, é um trabalho, né? Um trabalho como se fosse qualquer outro cara. E aí, para tu ter apoio das pessoas, primeira coisa, tu tem que conseguir vender essa ideia. Sim. Não adianta eu falar que, ah, carnal, eu vou ser treino esportivo porque é legal, mas porque ver futebol eu acho legal, eu gosto de fazer isso. Tá, mas tu está fazendo o que para se tornar? Tu está estudando, tu está se empenhando. Pô, eu fiz cinco anos de direito para me tornar advogado. No trade eu tenho hoje cinco anos de caminhada, já sou antes, não precisei passar por cinco anos para daí me tornar trader. Então, assim, a gente tem uma facilidade aqui, cara, que no teu primeiro ano já pode ser lucrativo. Tu pode quebrar etapas, não precisa ficar tomando dois, três anos rédio para depois ser lucrativo. Não, se tu souber fazer a coisa certa, tu pode desde o começo ser lucrativo, não vai ficar rico. Nem com cinco, nem com dez, cara, tu vai trabalhar, cara. Tu pode ganhar muito dinheiro, pode, mas tu não vai ficar milionário assim da noite para o dia. Então, tem que ter essa noção que, cara, é trabalho. Então, tu tem que vender isso para tua esposa, para os seus pais, que, cara, é um trabalho como qualquer outro, eu estou empenhado, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero isso, eu quero buscar. Assim como o meu pai era vivo ainda, e quando eu mostrei para ele bem no começo, ele falou, cara, tu gosta disso, tu é... Tem gente que vive disso? Não, tem gente que vive disso. Tu consegue viver? Ah, cara, eu vou tentar. Então, o cara vai, estuda, se empenha e vai atrás. Minha esposa sempre me apoiou. Eu acho que é muito difícil o cara conseguir virar essa chave sem ter alguém... Sim. A esposa, os pais apoiando. Tipo, imagina, tu está mal, já. Tipo, hoje eu tomei um head pesado, cara. Primeiro eu passei o dia inteiro, passei dez horas na frente do computador e perdi dinheiro. Aí tu vai falar que a tua esposa não te dá mais uma patada ainda. Porra, aí é complicado, né, cara? Tu vai só... Só vai se diminuindo cada vez mais. Então, assim, eu acho que o apoio é primordial. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho o apoio da minha esposa e das minhas filhas. E é isso, cara. Acho que é primordial. Mas é isso, cara. Tem que vender que realmente tu está empenhado naquilo. Tu está se esforçando para buscar aquele objetivo. Em qualquer coisa na vida, né? Assim como se fosse, ah, o cara quer ser advogado. Então, tu está fazendo faculdade direito ou está só indo lá, né? Só cumprindo carga ali para virar advogado. Não, porque qualquer coisa, se for uma faculdade de cinco anos e não se empenhar, tu não vai chegar lá, não vai conseguir passar na prova da UB para se tornar advogado, por exemplo. Então, é o empenho, como qualquer coisa na vida. Fazer por onde, né? Para dar certo. Tem que correr atrás, cara. Ninguém vai correr. E aí, esse negócio que tu está no começo, cara, não adianta você ficar se... Tem que se espelhar num cara que chegou lá, mas não se preocupe com quanto aquele cara ganha, com quanto aquele cara botou no mercado, com quanto aquele cara tem de banca. Não é isso que vai fazer tu ganhar ou perder. Não se preocupe se, ah, se esse jogo todo mundo ganhou dinheiro e tu não, cara. É só mais um jogo. Vai ter jogo que tu vai ganhar dinheiro e os caras não. Está tudo certo. Cada um tem a sua caminhada. Show de bola, cara. Se você pudesse listar cinco passos para o cara ser lucrativo e dar certo no treino esportivo. Cinco passos. Vamos lá, cara. Vamos estudar desde o começo. Clicar, porque eu acho que também não adianta tu ficar, por exemplo, estudando naquele modo treino que tem no software. Cara, o modo treino, todo mundo ganha dinheiro no modo treino. Porque tu não vai conseguir saber a emoção que é tu estar no mercado quando tu coloca dinheiro. Então, tem algumas coisas que não tem como tu falar para os outros. Então, por mais que a gente fale, cara, não faz isso que não vai dar certo, isso aqui é difícil, todo mundo que faz isso quebra. Eu acho que às vezes o cara tem que ele fazer por conta uma coisa daquela que eu passei por isso também. Eu achava, tipo, eu via os caras falando, ah, cara, isso aqui não se faz, isso aqui tu não vai ganhar dinheiro dessa forma. Eu falei, não, cara, eu vou tentar. E aí, quebrar a cabeça. Então, assim, tu não adianta, não adianta tu ficar insistindo muito naquilo. Mas botou uma vez, porque eu acho que o trade, eu acho que o ponder também, é autoconhecimento. Sim. É tu saber que, cara, assim, eu posso botar meu dinheiro aqui numa posição e tomar esse hedge, cara, eu estou de boa. Eu não sei qual vai ser a tua reação. Então, por isso que é muito difícil, mesmo quando eu tinha grupo, tinha cara ali, cara, que, sei lá, eu botava cem e o cara botava mil. Só que eu perder cem é uma coisa, o cara perder mil é outra e o cara tilta com um negócio desse, então é muito complicado. Mas então, cara, estudo, autoconhecimento, né, clicar no mercado para realmente saber o que tu está fazendo, paciência e buscar os melhores profissionais da área. Então, se espelha, tu quer, ah, eu quero ser um trade esportivo, a minha ideia é essa. E também, tem gente que não tem essa ambição de ser full-time trade esportivo ou ponder, que é só com uma renda extra. Tem cara que, por exemplo, quer só seguir o Sérgio. O cara não quer, ah, eu quero saber todas as análises que o Sérgio faz para eu fazer igual. Não, tem cara que também está tudo certo. É uma renda extra, o cara seguir o Sérgio, seguir um tipser. Está tudo legal. Mas falando do cara que quer ser realmente profissional, que quer ser profissional, que quer viver disso, cara, ele tem que pegar algumas referências dentro da área. E o que esse cara fez para chegar lá? Como é que ele foi? O que ele fez diferente? Qual que é a ideia? Então, o cara que vem trabalhar comigo, por exemplo, como eu fui trabalhar, eu trabalhei com o Tavares, trabalhei com o Theo, eu queria entender, cara, o que é que se passa na cabeça desse cara? Por que ele está fazendo essa operação? O que ele viu aqui que eu tenho que ver também para poder ser lucrativo quando for trabalhar sozinho? Então, é isso. Não é porque, não é dessa BA, eu vou entrar aqui porque o Theo entrou aqui também nessa mesma odd. Não, mas o Theo entrou aqui porque ele viu isso, ele viu essa situação, como ele compartilhou no Telegram dele. Então, é esse tipo de coisa que ele tem que absorver, cara, de chegar nos caras que tu quer se espelhar e ter como referência e entender a cabeça desses caras. Eu acho que é isso. Isso dá uma acelerada no processo, né, cara? Porque para o trader, principalmente, está no Discord, está trabalhando junto com o cara, está vendo como o cara pensa, não é só a entrada em si, né? Mas como o cara pensa, como ele se posiciona, o que é que ele faz ele entrar, o que é que ele faz ele sair do mercado? E eu acho que tem muita galera que trabalha com trade que tem muito medo de sair do mercado, cara. Que o cara quer ficar numa posição, tipo, ah, eu entrei aqui no back e a hora de subir o 10, ah, mas se o time voltar a ficar bem, vai descer. E, cara, o jogo vai te falar isso. Se o jogo não vai voltar, tu vai só tomando mais. Então, cara, não tem problema se tomar 5, tomar 10. Sai do mercado. Pensa que o teu capital que está ali, que é outra coisa, é muito difícil. Às vezes, tu entender que aquele dinheiro que está ali é dinheiro realmente, cara. Às vezes, pô, 100 reais que te dá na tua mão para tu colocar em alguma coisa é muita grana. Mas o negócio que está ali naquela tela, só um número, o cara não dá tanto valor. É. Então, isso é muito difícil também. Perde a noção do valor, né? Parece que é virtual. É verdade. É muito complicado isso. Então, o cara tem que ter bem essa noção. Isso é tempo de tela, né? É. Tu conseguir ter essa noção e... Mas desde cedo, o cara tem que dar esse valor. Não importa se é 10, se é 5, se é 10, se é 20. Mas, cara, vai embora. Vai dar o valor porque é dinheiro. E não é fácil para ganhar. E aí... Vamos lá.